salve rapaziada beleza aqui é o Thiago rapaziada um videozinho aí meio fora de época mas para estar mostrando aí para quem não conhece para quem tem a curiosidade em saber a como é que funciona o harry ticket como é que você ganha ele né como que ele aparece na conta é como que você faz para trocar o tempo que demora e etc algumas curiosidades sobre o harry ticket bom primeiramente eu quero falar é para vocês se inscreverem no canal né tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito no canal aí a cerca de 30% só das pessoas que assistem os vídeos são inscritos no canal é e deixa aquele like para tá fortalecendo aí para tá ajudando a gente valeu a o que que são os harry ticket de acordo com o ebzen atualmente a gente tem na roleta quatro tipos de harry ticket o 12 mais um que seria os brincos esses são os harry ticket que estavam vindo na roleta né obviamente existem outros harry ticket mas vou tá falando sobre esse os que atualmente o ebzen anda fornecendo é um harry ticket e doze mais um que só é um brinco for our father e esquerdo mais 13 com três option tá a um harry ticket 2 mais 2 que é o a arma silver mais lucky três option ela vem mais zero tá e os três outros lembrando que tudo que tem o Oscar aqui Os Optos são a sua escolha quando você manda o ticket para tá recebendo o item é você a escolhe qualquer opto que você quer a um harry ticket 12 mais 3, que seria o Manticore Armor, ou quando você lê Armor aqui, como eu já expliquei no outro, pra WebZen Armor é 7, ele não coloca 7, porque existe os 7 itens então é o Manticore 7, o kit inteiro, as 4 partes do seu kit, mais 15 status, mais luck, perfeito ou um For the Father Ring mais 3 option aqui, mais 0, mais 3 option lembrando que se a gente tá falando de servidor Midgard, que é o servidor que eu jogo, se você for comprar um Manticore desse aqui, mais 0 dependendo do char, por exemplo se você pede de uma Summoner, aí você vai tá pagando 6.000 Blast, ah e esse brinquinho aqui, porcaria aqui, você vai tá pagando umas 1.500 Blast em média, tá bom pra mais, pra menos então tome cuidado, quando vem itens que existem duas opções de você pedir compensa às vezes mais, se você pedir um set desse daqui, de Summoner por exemplo, você sempre tem que tá olhando o valor que o set vale em Blast, ah você pede um set de Summoner, por exemplo vende o set, compra uns 4, 5 brinco desse daqui, ou até mais dependendo se você achar o vendedor que vende baratinho que às vezes você encontra cara apertada aí, que tá precisando vender urgente pra pagar alguma dívida em jogo, ou não é, enfim o Heart of Ticket 12 mais 4 seria o Heart of Ticket da Wings, tá? uma Wings da level 4, ela vem mais 0 mais Lucky, com 2 option level 3 que seria a option mais forte do level, por exemplo, se eu não me engano a Double Damage com level 3 seria 6% de Double Damage ela vem sem as options, a options de elemental lá embaixo, sem as options elementais, e ela vem sem a option de Life aí é com você, é por sua conta em risco tu tá tentando pegar a option de, a a option elemental, tá vindo uma, duas ou as options ruins ou boas sua Wings pode ficar muito pró ou pode ficar bem caquinha é, ou então você pede um Glory, né? um Glory Left mais 3 options vamos falar de Wings se a gente for falar de Wings essa Wings aqui tá valendo aí no Midgard em torno a Wings de Haridas aqui dependendo do char você consegue tá pedindo aí 16 de 15 a 20 mil Blast depende muito do do option, do item do vendedor, da época dá pra catar muitas Blast uma Wings dessa daqui, beleza? mais 0, obviamente é, e já um Glory desse daqui você vai pagar aí em média uns 2 mil, 3 mil Blast eu acredito que hoje em dia deve estar em torno de 3 mil Blast não, é por aí um pouquinho mais talvez ah, e o e o direito em torno de 6 mil Blast aí então compensa mais você pedir uma Wings dessa e comprar um monte de brinco desse aqui e encher o seu char de brinco bom, e lembrando que esses preços aqui são estimativas dependendo da época que você tá assistindo esse vídeo pode ter variado ah, nesse momento já pode estar variando os preços estão subindo descendo, subindo e descendo é, isso aqui não compensa ler, tá? porque isso aqui era do último evento eu só queria explicar essa parte aqui pra vocês é, por um acaso eu tenho um Rare Ticket 12 mais 4 aqui esperando a Wings responder o ticket pra tá entregando ele e eu vou aproveitar já e ensinar como que faz pra gente pedir o Rare Ticket ah, você vai clicar ah, lembrando que eu quero falar também como é que faz se você receber existe o evento da roleta durante o evento da roleta você gira, né? a roleta você entra na roleta dimensional entrando na roleta dimensional ah, você tem a chance de estar pegando na roleta normal você tem chance de pegar isso aqui na roleta dimensional você tem a chance de estar pegando o Rare Ticket, tá? por exemplo, aqui tá o Rare Ticket aqui, você tem a chance de estar pegando ele beleza? é dito isso essa parte rapidinha que ela tá ensinando como que faz pra gente tá recebendo ah, você vai clicar aqui em minha conta você vai clicar aqui em meus tickets, tá? ah, depois de clicar em meus tickets obviamente eu tô escondendo ali o número do ticket e a data que ele foi criado porque isso não interessa a ninguém ainda, porque ele ainda tá aberto o Rare Ticket entregou então não tem por que eu mostrar ah, a gente vai clicar aqui depois de clicar não vai clicar em suporte que eu cliquei lá esqueci de falar vai clicar aqui em vamos mouse Rare Ticket aqui você vai escolher qualquer uma dessas opções tá? você vai clicar aqui em Submit a Ticket eu já deixei a outra abinha aqui escrito pra não perder tempo ah, em título você vai colocar Rare Ticket 12 mais 4 eu gosto de escrever isso aqui ah, um server né, em Midgard que é o server que eu jogo aí você vai colocar o servidor que você resgatou o seu ticket tá? não é o nick do char que pegou o Rare Ticket que o Rare Ticket tá no inventário tem que tá no inventário do char, tá bom? lembrando quando você for mandar um ticket o ticket tem que tá no inventário e tem que ter espaço pelo menos metade de um inventário assim, ó tá bom? pelo menos metade de um inventário desde aqui, ó daqui pra cá tudo isso aqui deixa senão a Ibizem não vai te entregar o seu item ela vai ler o seu ticket e vai virar as costas pra você não tá nem aí aí você vai ficar lá mandando o ticket durante um ano pra tentar receber e eles não vão te dar na hora de trocar você vai ter que escrever o texto ou eu gostaria de trocar o meu Rare Ticket 2 mais 4 por uma capa de DL obviamente aqui eu inventei as coisas aqui, tá? mas você tem que escrever do jeito que é a option do item, tá? ah, eu vou trocar o meu Rare Ticket 2 mais 4 por uma capa capa level 4 DL mais CRL mais CRL óbvio que não vem esses duas options aqui podia ser mais CRL mais Ignore eu só coloquei essas options pra dar um exemplo que você tem que escrever a option aqui exatamente do jeito que vem lá no item, tá? lá no item vem escrito increase HP full recovery rate ah, ou ignore vem um textão grande lá também você tem que escrever exatamente do jeito que está no seu Rare Ticket ou no seu Rare Ticket não do jeito que é a option escrita no item que você quer estar recebendo tá bom? ah, e óbvio ah, mais luck aqui é dito isso ensinado o que é o Rare Ticket aí bom, esse era o videozinho espero que vocês tenham curtido aí é... lembrando também rapaziada aí na descrição do vídeo talvez um comentário fixado dessa vez ah, vou estar deixando aí o link do nosso Discord a gente criou um Discord aí, tá? a divulgação oficial dele vai ser feita no vídeo que vai ser entregue aí na terça-feira no dia 27 terça-feira dia 27 deve ser ah... quem quiser tá entrando no nosso link do Discord aí, fica à vontade, tá? é... esse link do Discord aí tá aberto ao público lembrando que é um Discord do canal no dia que eu for fazer o vídeo sobre isso o vídeo já tá gravado na verdade tá programado pro dia 27 é... eu vou falar as regras e etc mas, por favor não confundam Discord Guild, Discord The Guilds e etc com esse Discord esse Discord é do canal do YouTube, tá bom? quem quiser tá conversando com a gente quem quiser tá procurando o Build lá tem algumas as Builds lá tem algumas informações bacanas quem quiser tá conversando com a gente ou simplesmente entra no Discord e deixa a sua conta lá pra tá fortalecendo valeu? ah, lembrando também que vão tá criando um grupo no WhatsApp um grupo no WhatsApp eu vou tá divulgando em breve por exemplo no grupo do WhatsApp ontem a noite a gente estava debatendo sobre qual char compensa criar uma pessoa free to player aquela pessoa que não tem dinheiro em real life pra poder tá investindo em game ah, por exemplo as discussões vão ficar em torno da Slayer que é um dos char excelente pra pessoa que é free to player não tem não tem nem a tendência a investir no jogo e não gostaria de investir no jogo e também não tem o dinheiro né a Slayer é um char excelente pra isso a Slayer é só com o pentagrama um, dois, três ali ela já funciona um, dois, três mais o Punish ou as vezes até o pentagrama bem mais fraco que isso ela já tá funcionando foi citado também um ADL que é o char que só necessita do pentagrama pra tá funcionando e outro char citado também bastante pela galerinha que tava lá debatendo foi a Summoner que é um char que a gente tá acostumado a ver Summoner com itens muito fortes mas a Summoner funciona ali com uma Cris uma Cris um set Dark Angel ou até um set Semendem ela já funciona lembrando que a gente tá falando aqui de pessoas free to player não compare com você ou com aquela outra pessoa que tem investimento tem uns itens caros tá nem todo mundo gostaria de investir as vezes a gente tá falando de crianças adolescentes que não trabalham não tem uma grana pra tá colocando full XP e usa o jogo como válvula de escape do dia a dia do serviço ou da escola ou etc ou da vida pessoal mesmo só tá ali pra se divertir lembrando também que a nossa guild tá recrutando tá no dia 27 eu vou tá falando sobre isso naquele vídeo é aquele vídeo do dia 27 que eu acabei de falar vou tá falando sobre recrutamento da guild mas isso fica pra uma outra hora quem quiser se tá entrando na guild manda uma mensagem aí no meu DL pode mandar ali no Santiago que a gente dá mais detalhes se bem que os maiores detalhes vão ser falados no dia 27 valeu rapaziada é isso daí eu espero que o vídeo tenha ficado bacana espero que tenha ajudado alguém aí espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí não se esquecendo que quem quiser jogar na roleta na próxima roleta já vai comprando W coin aí na descrição tem o meu contato eu faço venda de W coins olha só os W coins que saíram da minha mão o que aconteceu com eles ali Raritiquet meus W coins me dando Raritiquet olha só o chacal o chacal catou o chacal catou 2 Raritiquet também olha só cara a galera tudo pegando Raritiquet Raritiquet pra cá Raritiquet pra lá só comprar ali bom lembrando que não é certeza de que vai gerar Raritiquet a sorte lá é muito o rate de Raritiquet é muito baixo daí é sorte é é tão sorte que essa conta aqui como eu mostrei ali cadê foi criada exatamente só pra isso só pra tirar Raritiquet e dá pra ver aqui pelo check your prize seus prêmios que só jogo foi pego só tem desmoço simplesmente pegou o Raritiquet é fora é a vida tem hora que a gente tem sorte tem hora que a gente tem azar tem hora que a gente tem sorte no azar ah eu geralmente sou essa terceira pessoa valeu rapaziada esse foi o videozinho aí espero que vocês tenham curtido não se esquecendo de novo toda hora eu peço mas realmente galera lá no painel lá eu consigo ver dá 30 30 e poucos por cento da rapaziada inscrita no canal a média de pessoas que visualizam nossos vídeos aí que o youtube coloca como pessoas que voltam todos os nossos vídeos pra estar assistindo são de 1400 e poucas pessoas lá mas a gente só tá com 550 inscritos é mais de mil pessoas mais de 1300 mil calma são mil cara agora esqueci de cabeça é que na semana passada tava em 1300 agora é 1400 quebradinho são as pessoas que voltam sempre toda vez que vê alguma notificação dos nossos vídeos ou vê na página principal ali clicam e assistem nossos vídeos são pessoas que pelo menos nos últimos 28 dias assistiram 3, 4, 5 vídeos nossos aí se essas pessoas a grande maioria delas não são nem inscritas no canal simplesmente gostam de estar vendo nossos vídeos aí voltam poxa se inscreve aí pra dar aquela força pra gente valeu rapaziada esse é o vídeo aí já tão muita enrolação muita falação não curto muito isso aí valeu em breve live pra vocês fui Fui